O Cruzeiro hoje tem um cara que ele é muito centrado, o Marlon, tá? E eu me lembro naquele jogo lá na Arena do Jacaré, que você conversou com aquele rapaz lá que foi dando o jogo das notas, então, enfim, o treinador foi muito questionado. Era um rato que tava saindo pela... Deutado lá. E o que que acontece? Questionaram o Larcamon em relação ao Marlon e tal, e aí muita gente criticando que o Marlon apoia, isso aqui. Ele falou, não, o Marlon vai poder apoiar, mas eu preciso que o meu sistema passe a funcionar na defesa pra que ele tenha liberdade pra isso. E o próprio Marlon falou, não, eu já joguei dessa maneira fora do Brasil, enfim. Tô acostumado, inclusive, a gente viu que no Clássico isso funcionou, a gente viu outros jogos que isso também começou a funcionar, requer essa questão do tempo. Então, essa questão aí do time, ele pode passar a ter mais possibilidades. A gente sabe que ele gosta de jogar, fazer um esquema com três zagueiros, ele pode fazer também um esquema com dois e colocar dois volantes de mais pegada ali na frente. Eu já fiz o campeonato. Aliás... E um detalhe, né, Boa, porque... Quantos jogos ele fez com três zagueiros? Só dois só. Só dois. E um detalhe, né, Boa, porque quando a gente fala, ah, o campeonato mineiro, o cara tem que testar, tem que experimentar, ok. Mas o resultado não vem, a gente é o primeiro a chegar. Não, aí deu errado. O Larcamon tá, né, professor Padão, tá inventando. É. E não é assim. Ah...